Música Aquela, aquela bateu no neurótico na minha vana Hoje ela brotou no baile tudo chafadona Ninguém vai ter que abolado, essa não é minha chafadona Esse senhor vai ter que abolado, essa não é minha chafadona Sequenciado, empurro e toma, sequenciado, empurro e toma Tapa na bapa, tapa na bapa, tapa na bunda, deixa fadona Vem ser a dente, atentira, vem ser santilitar Vem bem bem com as coletas, era doida pra me dar Vem bem bem com as coletas, era doida pra me dar Ela veio de uma intenção, hoje ela quer soca-sota A cara caiu, perdeu o capaço, da CS ela rainha da foda Soca, 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 soca a dinha, na bolsa cê tá com as cocota Soca, soca, soca a dinha, na bolsa cê tá com as cocota Aquela, aquela, bateu no neurônio com a minha dona Hoje ela brotou no bar de tudo, chapa, dona Diz que eu vai pegar bolada, essa não é vinha chapa, dona Diz que eu vai pegar bolada, essa não é vinha chapa, dona Sequenciado, empurro e toma, sequenciado, empurro e toma Sequenciado, empurro e toma, tapa, na tapa, na tapa, na tapa, na banda, deixa pra dona Ela veio de uma intenção, hoje ela quer soca-sota A cara caiu, perdeu o capaço, da CS ela rainha da foda A cara caiu, perdeu o capaço, da CS ela rainha da foda Soca, soca, soca a dinha, na bolsa cê tá com as cocota Soca, soca, soca a dinha, na bolsa cê tá com as cocota